Eu sou a Bia Rosa, eu sou diretora de programas e de transmissões ao vivo no Multishow. Meu nome é Vivian Amorim, eu sou uma das apresentadoras do BBBA Eliminação desse ano. A gente fica três meses no ar com o programa ao vivo e os três meses antes a gente fica no planejamento e na pré-produção. E dentro da equipe a gente tem muita gente que gosta do programa, gosta do Big Brother, é fã de Big Brother. Eu mesma me tornei uma viciada em Big Brother. Então a gente pega histórico, compara coisas, fica tentando lembrar o que já aconteceu. O Big Brother traz essa missão de se confinar junto com quem está participando. Porque é isso, trabalhar com o Big é você se dedicar 24 horas a um programa que não para. Você liga o pay-per-view, toda hora tem alguma coisa para você assistir, para você fixar. 2020 tem sido um ano muito importante para o projeto do Big Brother, eu acredito, como um todo. Mas aqui para o Multishow e para o programa Eliminação tem sido mais ainda. A gente conseguiu consolidar alguns sonhos que o programa tinha. Já há alguns anos a gente conseguiu transformar o programa num programa ao vivo, que é muito importante para o público, porque esse bate-papo ao vivo com o Eliminado é o que todo mundo quer ver, é o quente. A gente tem essa preocupação de tentar fazer com que todo mundo que esteja até passando ali de canal consiga entender o que a gente está falando. Então eu acho que a gente tem uma responsabilidade em um curto tempo de fazer um resumão da semana. A gente conseguir ser didático, não se colocar como telespectador. Nós não somos isso, nós somos apresentadores de um jogo e a gente leva as informações. E mais uma vez entra aquela história também de ter esse tato de receber o Eliminado. Nosso maior desafio desde o início foi como pensar num programa em que a gente possa acolher esse cara que sai da nave louca depois de meses confinado dentro de um jogo. Como a gente consegue trazê-lo de volta suavemente para a vida real e ainda assim mantendo o programa interessante, relevante e competitivo. A cada programa a gente tem uma experiência nova, porque todo programa é um convidado diferente, que vem com espírito diferente, com energia diferente e que fez um jogo totalmente diferente. A entrega do Eliminação dentro de todas as janelas que o Big Brother passa é um arremate final, um toque de leveza, humor, que tem tudo a ver com o show, então é como a gente consegue imprimir a nossa cara também um pouco em cima do produto que é nosso. O que a gente vê na televisão pronto, na verdade, é o resultado de um trabalho muito maior que acontece por trás das câmeras. E para a gente, como apresentador, ter conhecimento de como é esse processo é muito importante. Inclusive, a gente assiste os VTs, vira e mexe eu pergunto, tenho dúvidas sobre a edição. Eu acho que isso é o toque especial, né, da televisão. A gente, às vezes, coloca uma trilha sonora, às vezes tem uma piadinha que foi, na verdade, do roteirista, não foi nem nossa. Então, assim, é muito bacana a gente poder valorizar o trabalho dessas outras pessoas que fazem parte da equipe e que contribuem diretamente para o resultado. Eu acho que é um jogo que mexe com todo mundo e que faz com que vire um grande entretenimento até para quem trabalha. Isso é muito legal. Aqui é Vivian Amorim e olha só, estou apresentando ao lado de Titi Miller e Bruno de Luca, o BBB é a eliminação aqui da casa. Então, se você ainda não viu, se prepara, porque toda quarta-feira a gente recebe um eliminado ou eliminada do Big Brother Brasil a partir de 22h30 na ateliê do Multishow, para a gente se divertir muito, para a gente fofocar e papiar sobre esse jogo que mexe com as emoções de todo mundo e eu tenho certeza que vai mexer com você também, tá? Vem com a gente, ó, um beijo e te espero!